Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria e até que enfim consegui fazer esse buraco aqui ó e entrar nesse carvão vou entrar por baixo nele de uma vez que aí fica mais fácil de retirar chegou até acabar meu carvão aqui mas já voltou normal é tomem cuidado quando for é meio difícil lidar com esse negócio aqui mesmo agora no começo está muito recente ainda esse classificador de minério mas me parece que deixar a opção de rejeitar carregamento de produto único tem que tomar cuidado com essa opção porque aí às vezes faz com que os seus caminhões vão entregar lá no aterro lá do outro lado do mundo que você pode fazer é por exemplo fazer pré armazenamento que nem esse aqui por exemplo você faz um pré armazenamento que aí eles jogam nesses armazenamentos mais próximo que você tem que identificar ele por exemplo dessa forma aqui ó que além de jogar aqui ele também despeja aqui e aqui ó certo aí quando eles tiverem cheios vão despejar nesses dois se caso não conseguir despejar em nenhum desses dois aí você pode até marcar aqui agora para rejeitar carregamento de produtos carregamento únicos ó e aí agora que se ele estiver cheio eles não tiver onde colocar é eles vão colocar direto aqui na frente se tiver entupido aqui como tá começando a entrar agora aqui na parte onde tem carvão então ainda tá sendo muito misturada aí carvão e terra mas ela está todas as todas as escavadeiras aqui elas estão marcadas para priorizar o o carvão é essa 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 priorização de 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 elemento de escavação de minério às vezes eu tenho impressão que ela não funciona muito caro tô caguejando tô gaguejando às vezes eu tenho impressão que ela não funciona muito bem tá mas marca tá marca para fazer a escavação sempre do que você quer é primeiro eu vou diminuir já a quantidade de caminhões aqui porque o meu objetivo era tirar toda a terra aqui primeiro por isso que eu coloquei um monte de caminhões aqui mas já dá para baixar aqui para um caminhão para cada escavadeira eu acho já deve ser o suficiente já que eles já estão parando aqui aqui em cima já tá cheio de carvão já e aí você marca sua torre para despejar no separador de minério e se o caminhão tiver só o minério aí você pode colocar para despejar direto nas caçambas Marcelo o que que você fez entre o episódio passado e esse vamos lá eu tirar esse monte de negócio aqui temos um problema para resolver mas já já eu chego nele primeiro vamos aqui ó aqui tá quase pronto inclusive vamos dar uma esticada para cá e lá esticada para cá para continuar despejando aqui ó a judith vai entrar aqui em algum momento tá essa área aqui inteira que eu vou deixar lá no esquema só que tá muito cedo ainda para judith tá tranquilo enquanto esses combustível aqui tiver dando conta tá tranquilaço tá não tem que se preocupar então vamos lá estão vendo tem um duto gigante aqui ó pois é é o duto que tá levando fertilizante dois tá passando por aqui é o meu fertilizoduto e ele já chega aqui direto aqui nas fazendolas e ele tá abastecendo tá mantendo as fazendas aí com uma fertilidade acima de 90% aparentemente é essas duas aqui estão um pouco menos a tá eu sei porque que tá um pouco menos porque o duto que tá indo para as fazendas é o duto 1 se eu der o upgrade aqui e eu consigo resolver isso aqui ó dessa forma e dessa forma vocês vão reparar também o que o meu único está negativo mas tem um bom motivo para isso Oi gente como é que tá aqui já troca de caminhões Beleza tá trocando todos os caminhões tem um bom motivo meu único está negativo tá eu fui obrigado a dar boost na produção de ferro e na produção de cobre tá porque senão não ia dar conta certo mas a gente vai tentar resolver isso nesse episódio ainda talvez olha como é que tá os caminhos aqui para esse esse rato é eu preciso urgentemente de fornecer pelo menos uma produção e uma plantação de madeira então eu vou criar por aqui mesmo uma fazenda irrigada e pode ser por aqui mesmo acho que não vai me atrapalhar não e aí eu faço plantio por aqui mesmo nessa área aqui vou colocar ela tipo aqui assim aí dá espaço para os caminhões passar ali atrás ó por enquanto aqui tá bom que eu vou expandir para lá né então acho que não vai ter muito problema não certo e aí que que você vai plantar aí Marcelo vou plantar as plantinhas vou colocar aqui ó uma plantinha um adubo verde e outra plantinha e outro adubo verde certo com isso eu vou conseguir 3,7 por mês né aí a gente pode aumentar essa fertilidade puxando um duto e eu não coloquei fazendo irrigada de uma vez maluco né eu coloquei fazendo é normal calma aí e tem água aqui né tem tem água aqui e aí aqui nós vamos aprimorar ela já certo quando tu vai construindo ali ó no assentamento aqui eu já tirei aquele assentamento tinha no meio já coloquei essa decoração aqui né lembrando que essa decoração aqui ela pega todos os assentamentos que estão no aqui em torno e dá um boost né de de unit certo então façam esse cabra aí eu não sei se esse aqui não tá dando eu acredito que ele tá dando assim que ele está dando 1.8 aqui a comida 1.5 e tá e eu tive que dar um boost também nenhum dos destilador básico aqui ó por isso que o que o unit está baixando que senão não ia dar conta de de abastecer o aqui o assentamento o cano que sai daqui é um deveria ser dois já por isso que tá segurando aí o esgoto ó então já daqui para cá primora também daqui para cá e esse aqui não existe mais ó esse aqui até pausei e pode sair fora e pronto dessa forma a gente vai ajeitando esses detalhes agora vamos voltar lá e já deve estar plantando já certo choveu e aí vamos trazer para cá fertilizante e água fertilizante tá facinho só espetar um duto vamos puxar o contrário que aí eu não me perco né um coloquei para lá de lá tá tá bom puxar aqui ó 3 de altura e se eu puxar em linha reta aqui melhor né é já tá desse lado aqui daqui para cá opa sem curvinha segura o shift para acabar com as curvas e até aqui e passei e até aqui e daqui ele não ele vai é obrigatoriamente ele vai espetar por baixo aqui ó mas não tem problema não entrega rápida de fertilizante e água agora e tem um certo momento no jogo tá que você consegue não sei se ainda tá assim tá que você consegue manter as as fazendas só com fertilizante você nem você nem entrega água eu não sei se ainda tá funcionando e aí aí faltou conectar né Marcelo você fez tudo aí não fez nada e daqui para cá pois três aqui né é aqui ó ele não tá deixando conectar aqui que tá invertido e agora sim aí agora foi a entrega rápida e já deveria tá passando aqui um pouquinho um pouquinho de fertilizante né aí passou perfeito e aqui agora a gente precisa de água para que eu vou trazer água para cá e tem água aqui ó e essa água aqui dá para dividir com a fazendola ali tranquilo subi por aqui aqui por aqui e ele vai vir um abaixo desse aqui ó é não pode ser um abaixo né que senão lá vai dar bom vai abaixo mesmo não consigo fazer em linha reta aí aí boa aqui aqui e finaliza o maldito mesmo aqui e finaliza aqui perfeito com isso entrega rápida certo porque que eu tô tendo que fazer isso porque mano tô com boas árvores praticamente onde é que tá indo buscar árvore já onde é que tá a busca da árvore aí não dá né tem bastante árvore para pegar ainda aqui mas não dá para depender disso aí não ó aqui ó já tá pegando aqui atrás ó já tá a dois tá é a coletadeira dois só preciso lembrar agora como é que faz para mexer com esse troço aqui por que que eu passei essa tubulação aqui porque aqui vai ter uma saída e vamos fazer um armazém pequeno o dois ele vai ficar aqui e aí as mudas vão sair daqui para cá tá passando água já tá já tem água lá paga aqui e paga aqui beleza agora sim então aqui nós já temos onde armazenar nossas mudas vamos aumentar aqui o fertilizante né porque eu não tenho que aumentar a barrinha aqui ó não vai né certo e aí o meu rendimento ali agora 6 né se ficar 140% 6 por mês praticamente dobrou e aqui o que que a gente precisa gente precisa do plantador vamos lá aqui ó preciso desse cabra aqui certo vamos tirar da fila todo mundo putz pior que tirar da fila agora vai me atrapalhar pra cacete mas vou ter que tirar vou ter que tirar todo mundo da fila depois eu vou pôr de novo aos poucos fazer uma entrega rápida aqui é eu ainda não tenho o plantador 2 né é por enquanto eu só tenho o plantador 1 eu não lembro se ele dá conta então vou fazer dois tá como eu tenho espaço vou meter dois plantador aqui aí ele consegue passar por aqui por aqui essa área que a gente usa para fazer o plantio e a coleta de madeira porque a madeira está sendo entregue aonde que era aqui ó madeira vem para cá como tem o armazenamento aqui de madeira para fazer as peças de construção vamos colocar um armazenamento aqui ó já liberei os armazéns grandes né vou colocar um armazen grande aqui ó deixar mais portas sobrando né dessa forma ó já tem mudas já para ser plantada e aí você está me perguntando agora Marcelo e aí como é que faz para plantar essas árvores de volta tem uma construção que ela está onde que é Marcelo aqui torre de controle floresal para você que eu não ia achar essa bagaça que ela funciona do mesmo jeito da torre coloca ela aqui paga para ela um um plantador né e paga para ela um coletador também mas por enquanto eu só vou plantar certo e vamos colocar para apagar aqui plantador já vem para cá e vamos determinar que essa área aqui vai ser a área que vai ser plantada então essa área inteira aqui ó pode plantar tudo assim certo onde não dá para plantar ele não planta tá não tem problema pode deixar dessa forma aqui e a área onde ele vai poder remover é essa área aqui ó quando tiver a colheitadeira que já tem na verdade né só eu colocar aqui ó já tem uma disponível certo aí eu tenho que achar ela para dar um caminhão para ela né ah eu coloquei ela não peraí por enquanto não só tem uma por enquanto deixa ela tirando eu tenho bastante madeira né eu estou estou me adiantando aqui para falar a verdade a plantadora já está vindo já está chegando ela tem que dar a volta mas ela chega por que que ela não consegue chegar por aqui não entendi o que que impede ela de chegar por aqui é que eu saiba nada na verdade eu já tenho duas plantadeiras agora eu vou fazer mais uma colheitadeira da top certo é sempre bom deixar um espacinho ali para não usar a frota inteira tá deixa uns uns 10 5 caminhões disponíveis aqui para você no eventual necessidade aí utilizar aí chegou para começar o plantio e aí eu tenho que avisar para ela que ela tem que pegar daqui né agora já pegou já pegou já carregou automático já e começou o plantio né eu atribui duas cadê a outra pronto tem duas plantando e uma colhendo perfeito ela recarrega com 8 e depois ela vai fazer o plantio certo então com isso a gente garantiu já a reposição agora de madeira de maneira sustentável né mas tem umas madeiras ainda para pegar na tela e é o que está suprindo minha necessidade atualmente né já já acaba aqui ó ainda terei um pouquinho para pegar aqui mas eu teria que fazer rampa tal então não né é como é que está a situação aqui dá para liberar uns umas escavadeiras aqui mas deixa aqui que não há eventual necessidade de muito carvão a gente vai trabalhar que provavelmente vai ser agora tá o que acontece esse negócio de ficar usando o unit desse jeito aqui não é saudável tá não é nada saudável inclusive para o desenvolvimento da sua ilha então é sempre bom você utilizar isso só de maneira pontual esse negócio de deixar um tempão o unit queimando aí a não ser que seja por exemplo que nem aqui na manutenção ah vou deixar aqui a manutenção se eu tiver peça bota a manutenção para atorar e arrebenta tá mas do contrário não vale muito a pena não quer dizer não vale a pena não é que não vale muito a pena não vale de fato nada a pena aí chegou duas agora tem duas plantando já já que vocês vão ver que aqui vai estar cheio de árvore tá tem outro método de plantio de árvore que é direto aqui na parte de decoração eu acho e aí você pode plantar uma árvore direto aqui ó por exemplo plantar essa palmeira aqui só que aí depois você tem que designar ela para ser cortada né mas alguém vai vir aqui entregar e vai plantar essa palmeira certo que são árvores decorativas vamos lá o que que eu preciso fazer vamos começar pelo ferro que é o mais importante é eu já coloquei outra designação de escavação aqui ó certo por que que eu tô com tanta comida por causa do fertilizante tá o fertilizante ele praticamente dobra a sua produção de comida eu vou dizer dobra mas ele aumenta pelo menos uns 70% na média tá a sua produção de comida então eu já tô alisando toda essa área aqui que eu pretendo fazer uma grande extração de ferro e já fazer o beneficiamento desse minério aqui ó tem um espaço legal aqui eu tava querendo trabalhar mais ou menos por aqui como eu já tenho blueprints de saves passados eu acho que nesse aqui eu vou eu vou por um outro caminho né então ah Marcelo mas você não vai fazer então eu até faria mas tipo assim é que minhas blueprints modéstia a parte tão tão boas da série passada que tipo querer fazer elas de novo só porque tem um elevador e tal me parece meio burrice tá elas tão funcionando e tal mas aqui eu quero fazer uma pegada mais de esteira mesmo fazer meter um esteirão aqui né porque minhas BP são fechadas são fechadas em população em produção elas são fechadinhas então você pega você coloca elas você sabe que ela vai dar conta de determinada coisa que você tenha pra fazer é eu tenho uma BP de ferro muito boa aqui que agora que eu liberei o armazenamento 3 né que é a o ferro brabo cadê ela talvez eu nem possa usar ainda é aqui ó vai 272 de população ó o ferro já com produção de sucata é quer dizer com produção não né já pegando a sucata e já colocando no balaio aí pra poder ser utilizado isso aqui falta o purificador de exaustão triturador grande e a torre de resfriamento grande então faltam algumas coisas aí que eu ainda nem tenho acesso mas eu poderia ter né mas eu não vou utilizar essas BPs aqui né os membros tem acesso a essas BPs tá pode ir lá que tá tranquilo caso você não é membro e ficou curioso vai lá dar uma olhada na série anterior que tá tudo lá ou então seja membro e vai lá e pega todas as BP também tem essa opção será que se eu puxar daqui pra lá é melhor é porque depois eu vou deixa eu ver como é que tá a profundidade desse é o ferro ele não tá muito profundo aqui depois que eu escavar tudo isso aqui vou fazer o seguinte vou fazer meter um esteirão aqui se chegar até lá na outra ponta a gente inverte pro lado de cá né então qual que é a minha ideia aqui a gente já vai trabalhar já com a fundição com alto forno 2 mas ainda eu ainda não liberei ele ele tá na fila de pesquisa a cabine de comando 2 tá sendo liberada aqui eu já posso melhorar meu navio armas traseiras pode fazer e blindagem tá já já eu faço que aí eu consigo avançar mais ali né o terreno aqui tá reto certo então qual que é a minha ideia aqui primeiro vamos determinar uma área de estocagem de minério tá então vai ser mais ou menos isso aqui ó isso aqui provavelmente não vai render blueprint tá porque vai ser um negócio meio meio bruto então uma blueprint desse tamanho aqui não tem como encaixar né que depois ela vai até para armazenamento 4 então seria mais ou menos isso aqui ó eu teria aqui um dois três entradas para minério de ferro certo e aí vamos fazer três entradas para carvão pode colocar um do lado não tem problema não é mais fácil copiar Marcelo tem um botão já para isso é isso assim então ferro carvão aí o que mais que entra nessa BP aqui basicamente isso mas ainda tem o que a sucata que vai entrar também aqui depois então são essas três possibilidades de entrada aí mais para frente nós vamos liberar o que a BP a BP não o triturador grande de que aí a gente vai poder mexer com os minérios mais aumentar o rendimento do minério não é nem minério diferente vamos aumentar o rendimento do minério e onde é que fica isso Marcelo também não lembro deixa eu ver aqui que eu é triturador que a gente vai triturar o minério triturador grande ele está já na fila de pesquisa que eu consigo liberar ele já aqui esse aqui minério de ferro triturado então ele pega todo o minério e ele tritura esse minério e aí esse minério triturado ele rende mais aqui 36 dele a gente mistura com mais ah então faltou calcário calcário e depois mais para frente ainda tem o fornalha de arco 2 que aí é brabíssimo mesmo o negócio é para atorar a produção mas essa aqui já já é um arrebento já então aqui nós estamos falando de 36 a esteira 3 nossa eu estou não lembro nada 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 cadê a esteira 3 aqui ó vem depois do eletrônico é deixa eu só ver aqui 450 450 ela consegue então a gente vai ir atrás de encher uma esteira dessa aqui para encher uma esteira dessa deixa eu botar um alto forno aqui é rapaziada não é fácil não mano espera aí com esse cara que a gente produz antes seria dois desse produzindo sem parar né seriam dois trituradores grandes cada um processa 36 não é essa 36 mais calcário então aqui ainda vai o calcário aqui ainda vai o calcário pior que está o contrário né agora que eu me toquei está invertido deixa eu recortar aqui e virar é assim a posição 216 432 vai dar dois triturador aí são 432 dividido por 36 né 432 dividido por 36 estamos falando de 12 dá exatamente 12 forno desse aqui ó como eu já estou para liberar aqui então já vamos colocar o triturador grande na fila adicionar a fila ele para liberar ele eu tenho que liberar já a fundição dois ó ela já está aqui ó e aí me libera todas essas receitas aqui então enquanto eu vou construindo a gente já vai agilizando esse processo então basicamente vai entrar o minério de ferro aqui então aqui nós vamos ter minério de ferro aqui nós vamos ter é carvão né a receita peraí peraí tirei daqui o troço episódio de desenvolvimento hein sem chorar aqui aqui é carvão carvão aí depois mais para frente vira grafite né grafite água mas aí é fornalha de ar que tem que ser outra outra construção já não tem nada a ver mais minério de ferro carvão é calcário e sucata né sucata de ferro minério de ferro calcário carvão e sucata sucata vai entrar nessa brincadeira aqui também aqui é sucata de ferro aqui beleza não vou nem construir tá que eu posso arrastar para um lado ou para o outro enquanto está nessa forma aqui é mais fácil de trabalhar e como vou dar vários upgrades aqui então a gente já sabe que o negócio aqui é louco beleza aí tudo vai ter que sair por aqui só que o minério ele vai ter que ter um tratamento o minério ele vai passar por dois ele pode voltar por aqui passa pelos dois grandes e sai daqui indo para lá né é então o retorno dele construir sem ter um negócio aqui é complicado né deixa eu dar uma olhada na pesquisa aqui o que está na fila seja o que for que está na fila não é importante então eu vou cancelar todas as pesquisas e vamos colocar aqui triturador pronto aí é duas pesquisas fundição avançada e triturador vamos ver se até o final do episódio termina essas duas pesquisas como é que está a velocidade da minha pesquisa aparentemente está no máximo não está de boa está de boa está indo bem já encheu ali uma barrinha deixa eu ver se já plantou está plantando ainda vamos lá isso aqui vai dar trabalho uma esteira granel depois a gente só dá upgrade nela mas dá para a gente utilizar a dois já então vai sair para cá e aí nós vamos trabalhar com elevadores então essa primeira passa direto e vem para cá segura o shift e vai tem uma cuidado aqui até aqui por enquanto certo aí essa aqui vai ser carvão então um elevador a granel aqui nessa altura mesmo certo outro elevador a granel aqui a esteira do carvão carvão não desculpa a esteira do do minério de ferro é a mesma esteira da sucata é a mesma esteira aqui ó então essa aqui vai na altura 2 e essa aqui ela vai conectada direto nessa aqui de baixo essa aqui da sucata ela entra aqui ó não tem por que separar a demanda é a mesma ele entra se der para produzir ele produz eu vou ter que dar uma diminuída depois no consumo de unit mas pelo visto o cobre já encheu né eu vou parar para subir meu unit de volta aqui o cobre o extrator não está dando conta não está dando conta o minério de cobre aqui ó mas a esteira está cheia beleza aí já voltou a ter unit de novo aí aqui é o seguinte ó esse aqui um de altura e ele vem em linha reta para cá a mesma pegada e para aqui ô mardito dá para separar aí obrigado esteira granel esteira granel e aqui esteira granel dois de altura o que aconteceu que não está vindo aqui 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 e aqui beleza e rapaz o que aconteceu uma altura a mais aqui aí é que ele está tentando plugar na apertar o R aqui ele fica tentando plugar na esteira de baixo agora está certo certo caso haja necessidade eu consigo atravessar uma esteira por cima de todas e mesmo que eu tivesse um para cima eu consigo se eu tiver espaço suficiente para ir e para voltar caso você não esteja entendendo estou me referindo a isso aqui altura máxima eu consigo fazer isso aqui tá vendo o jogo permite só não pode abusar não o jogo o jogo o cacete plugar de volta plugou não está no lugar errado aí era para tirar esta aqui pronto vamos lá então a gente deduz que a partir daqui daqui para frente já pode puxar material então como é que isso aqui vai funcionar vamos utilizar o alto forno virado dessa forma assim pelo menos por enquanto e aí ele vai ter duas entradas o que é a terceira é que se eu não me engano o alto forno o alto forno 2 ele tem 3 entradas não me engano não ele tem 3 entradas eu precisaria esperar terminar a pesquisa dele mas vamos pôr só os elevadores então que a gente já vai se acertando mas eu acho que ele tem 3 entradas uma ao lado da outra eu não consigo lembrar agora mas creio que seja isso certo então a partir daqui já começa a dividir já então aqui entra a sucata e aqui vai ter o elevador então elevador a granel esse aqui já vem direto pelo chão esse aqui pega na segunda e esse aqui pega na terceira saindo né aqui um de altura é isso essa é a ideia e aí vai ter uma esteira aqui assim basicamente é isso é alguma coisa assim é alguma coisa assim é que se eu colocar aqui aí fica ruim de sair pra lá né puxar aqui então aqui assim ó digamos que começa daqui ó assim ele conecta mas a de lá de baixo não conecta tá isso aqui já é esperado já isso aqui é normal aí você tem que ir lá e plugar assim é acho que é isso meus buffers de peças de construção estão tudo cheios tá isso aqui é buffer cheio de peças de construção então tá tranquilo hum é a ideia é boa mas se eu não tiver aqui o negócio deixa eu procurar outra coisa pra fazer aqui enquanto vai fazendo a pesquisa tá ok papel tudo certo e se a gente desse um boost aqui nessa última nesse maquinário da pesquisa é mais rápido né se eu dar um boost aqui ó impulsionar e eu impulsiono aqui não ele não consome 96 ele consome 48 Marcelo esse aqui você mantém e aí eu consigo liberar esses aqui ó tem população tá tranquilo população tá aí tá tá esperando pra ser utilizada falar nisso vamos remover isso aqui chega né como é que tá lá a produção de tijolo rapaz o negócio não engata aqui nem ferrando o que que tá faltando aqui tem areia faltando cimento ah pararam de entregar acho que acabou tem nenhum caminhãozinho com você né mano te sacanearam eu vou fazer o seguinte eu vou tirar um daqui ó um trator aqui fica três aí no carvão e vamos voltar a minerar aqui ó voltar a minerar essa área aqui ó mais um pra você e dois caminhãozinho e dois caminhãozinho desse certo e aí por enquanto nós vamos parar de jogar calcário no mar calcário pode parar deixa eu setar esse aqui já tá pro calcário cadê a outra escavadeira tá aqui ó já põe calcário nela também até ela chegar lá meu amigo só amanhã ó o buffer do cano 486 só nesse duto que vem de lá até aqui ó e aí sempre tem fertilizante pra distribuir e as fazendas mantém aquela fertilização ó ó lá tá mantendo terminou a pesquisa agora vamos lá x aqui fora alto forno dois o brabo ó lá falei que era três ó dessa forma como vai sair tudo por um lado só mano esse esquema dos elevador ficou muito bom né olha o espaço que economiza agora vamos copiar isso aqui e vai aqui né peraí Marcelo cuidado com esse negócio de colocar coladinho vai aqui ó dois três quatro cinco seis e seis do outro lado então aí aqui agora é o seguinte né pra encaixar isso aqui certinho ele tem que tá espelhado ou tá certo aqui não tem que tá espelhado aí agora sim e aí agora é só fazer o mesmo encaixe acho que é aqui né deixa eu ver se deu certo aparentemente é isso aqui ó é que eu esqueci de segurar o shift mas tava certinho aqui 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 e aqui com isso eu tenho doze certo dá até pra criar bp viu dá até pra criar vamos ver aí aqui vamos passar a tesoura aqui no final a gente poderia até fazer sei lá dá pra sair com duas esteiras aqui e puxar mais uma lá de cima porque dá pra pôr mais um elevador e a gente pode dobrar isso aqui a gente pode dobrar essa aposta porque eu sairia daqui com pra um grande aqui ó e aqui eu sairia pra outro dos grandes e aí daqui retornaria e puxaria mais um com elevador lá de cima que aí o negócio fica bruto aqui hein aí aqui é fundição pra pra nego não botar defeito é porque aqui esse o calcário e o carvão da conta a receita que eu quero é essa aqui ó o calcário e o carvão da conta o problema é o minério triturado dá pra fazer dá pra fazer vou colocar vou colocar aí o retorno disso aqui em algum lugar aqui vai voltar um 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 elevador a granel mais ou menos aqui vou colocar aqui ó no finalzinho aqui ó se não for já já a gente vai sair não era pra colocar isso assim não Zé tem que colocar a altura certa já entrada né aí é um dois três se não é dois só né o dois já é a altura máxima? já e aí essa aqui vai sair aqui assim ó altura máxima pra cá e ele vai embora vai passar por cima de tudo aqui ó parece overkill acho que é porque é né acho que é porque é até aqui todas as esteiras a granel e aí aqui a gente vai copiar tudo isso tem que trocar só a partezinha de baixo então eu vou copiar só a ponta só aqui eu vou copiar copiar só aqui e aqui eu faço isso ó colo ele aqui sem problema nenhum deu uma ziquinha aqui no meio aqui em alguma coisa ó não sei o que é mas faltou algo aqui ó é porque esse aqui embaixo não vai ter mais ó esse aqui não existe porque só aguenta até aqui ó então isso aqui não tem o restante aqui do caminho aqui vai ser suprido por essa de cima e aí é onde ele vai atravessar até lá ó e aí ele vem 3 de altura aqui assim e esse aqui sai também e esse aqui também sai não existe não existe essa parte de baixo daqui pra frente e aqui entra um elevador a granel aí agora sim agora a gente tá chegando em algum lugar não vai pro lugar não? aí aqui aqui esse aqui eu posso copiar direto e aqui certo? aqui eu consigo engatar tem alguma coisa errada aqui eu preciso consertar isso aqui ó é isso é isso e a partir daqui a gente começa a plugar deixa eu deixa eu tirar até aqui ó deixa eu tirar até aqui que aí eu consigo só encaixar certinho eu copio aqui assim ó e aí dá o encaixe certinho aí 2 4 6 8 10 12 agora nós estamos brincando agora o negócio é eu acho que vai dar ruim terminou a pesquisa beleza vamos tá estufa dá pra fazer? dá pra fazer pesquisa pesquisa estufa pesquisa o que tiver pra pesquisar agora agora eu tomo o culpado armazenamento térmico gestão de veículo na verdade era motor de navio primeiro né motor de navio reciclagem pode fazer reciclagem do assentamento e aí aqui célula de hidrogênio misturador eletrolizador eletrolizador 2 pode fazer também estufa esse aqui esse aqui esse aqui rapaz tem pesquisa viu ô joguinho que tem pesquisa tá esses de baixo só consigo fazer quando eu liberar encontrar o milho explorando pelo mapa mas aqui o que eu queria fazer pra gente finalizar esse episódio era a parte do triturador mas a gente dá continuidade no próximo a gente se vê lá valeu falou o que 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 o